. 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 Sim. Amém. 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 Nessas carnes que eles decidi, esses vem vermelho no cantinho do olho. Vou dar a requisição já aqui. Essas carnes que eu perdi a um. Peterite. É, peterite. É, peterite de ser peterite. Tá. Obrigado.